Gente, olha esse salvamento tão emocionante de um bebê, gente. Eu confesso que eu fiquei muito emocionada ao ver. Dá uma olhada. Seu coração vai ficar, ao mesmo tempo que partido, por ver essa situação, vai ficar feliz pelo bebê ter sido salvo, com certeza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto